Bem-vindos ao canal De Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e no vídeo de hoje você vai conhecer o bairro Democrata. Eu estou aqui na entrada do bairro, pertinho do bairro Santa Catarina. Aqui também tem um posto de gasolina e um condomínio enorme chamado Espazio Jardim Real. Então no vídeo de hoje você vai explorar, conhecer junto comigo o que tem no bairro Democrata. Aperta o cinto e bora para o vídeo! Estou aqui me aproximando do bairro Democrata. Ele fica na região central da cidade, numa localização super estratégica, porque ele faz divisa com importantes bairros da cidade, como o Santa Catarina, que tem o colégio Santa Catarina, um dos melhores de Juiz de Fora. Já citei inclusive no vídeo de melhores escolas. Ele fica próximo do Mariano Procópio, um bairro excelente aqui de Juiz de Fora, onde tem um super espaço de lazer, que é o Museu Mariano Procópio. Lindo lugar, espetacular, ótima opção de lazer. Fica a 15 minutinhos a pé praticamente do Museu Mariano Procópio. Está pertinho também do Vale do IP, que a gente já mostrou no vídeo aqui do canal. E também do bairro Fábrica, que te leva para a Zona Norte. Você consegue um fácil acesso aí à Zona Norte por meio do bairro Fábrica. Então, assim, ele está super bem localizado. E o que a gente tem de interessante nesse bairro? Vamos começar a explorar. Aqui tem uma igreja quadrangular enorme. E a gente está se aproximando da região comercial do bairro, que fica aqui entre as ruas Manuel Vilar e a rua Rafael Zacarias. Uma das principais ruas do bairro, que você vai encontrar muito comércio aqui. Aqui não é do estilo de bairro que vai ter aquele supermercado enorme e tudo mais, embora você acesse esses lugares com muita facilidade. Mas aqui tem vários mercadinhos de bairro, várias mercearias. Você encontra farmácia nessa região também, da rua Rafael Zacarias. Olha, tem uma casa de ração aqui. Tem muitas padarias também aqui nesse bairro. E nessa rua tem o Car Pub. Logo aqui tem uma lanchonete espetacular. Um dos nossos hambúrgueres preferidos. Eu e o Matheus, a gente sempre está comendo. Toda semana, praticamente, a gente está comendo um hambúrguer aqui do Car Pub. Eu vou deixar o QR Code para você acessar as redes sociais do Car Pub e experimentar um dos melhores hambúrgueres de Juiz de Fora, sem sombra de dúvidas. Vamos continuar explorando aqui o bairro por falar em coisa gostosa para comer. Aqui o Democrata é uma região conhecida por ter um bar muito famoso chamado Bar do Passarinho, que daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa localização. Agora vamos falar sobre a história do bairro. O bairro Democrata tem esse nome, mas esse nome é recente. Ele tinha um outro nome até pouco tempo atrás. Eu quero ver se vocês sabem qual que era o nome do bairro Democrata antes. Vou dar três opções para vocês. Alternativa A, Vila Augusta. Alternativa B, Vila Isabel. Alternativa C, Vila Pinheiros. Vai pensando aí, porque no final do vídeo eu vou te dar a resposta. Esse bairro, que é um bairro residencial, ele tem um aspecto muito característico, que são os nomes da maioria das ruas aqui do bairro. Aqui você tem ruas com o nome de cidades de Minas Gerais, como Rua Ubá, Rua Viçosa, Rua Moriaé e Rua Carangola. A Rua Carangola é uma das principais aqui do bairro Democrata. Esse é um bairro que tem 18 ruas, muito mais casas do que prédio. A maioria dos prédios aqui são baixos, exceto por aquele condomínio que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo, o espaço e o jardim real. Essa aqui é uma parte mais plana, né? A maioria das casas são essas casas boas, grandes, de dois andares. E tem esses apartamentos menores, mas você consegue encontrar valores bastante atrativos aqui no bairro. O preço médio dos aluguéis aqui, de apartamentos, estão entre R$ 500 e R$ 1.000. Tá gostando do passeio no bairro Democrata? Se sim, aproveita e deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, aperta esse botão vermelho e ativa também o sininho que tem do lado. Assim, você vai receber todas as notificações quando a gente lançar vídeo novo. E a gente tem muito vídeo por aqui, são mais de 100 vídeos sobre Juiz de Fora. Não deixa também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para apresentar a cidade. Vamos continuar o nosso passeio. Aqui, outra vantagem do bairro é ele ficar super perto do centro da cidade. São cerca de 3,5 km do centro. Uma coisa assim de 9 minutinhos, mais ou menos, de carro. Agora, uma desvantagem do bairro é o fato dele ficar próximo de um córrego. Então, por conta disso, podem acontecer alagamentos na parte mais plana do bairro. Ele não é um bairro muito grande. Ele tem só 18 ruas, olha só. E aqui também fica próximo do Hospital Geral de Juiz de Fora, que é o Hospital do Exército. Ele fica entre o bairro Fábrica e o Democrata. E também fica super perto do HU, o Hospital Universitário da UFJF, que fica ali na subidinha do Morro da Glória. Esse trecho que a gente está passando é o trecho da Avenida Vereador Laudelino Schettino. E é o trecho que fica o córrego. O córrego que eu comentei com vocês que pode acontecer de alagar aqui na entradinha do bairro. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa região de casas aqui. Ainda tem a praça do bairro para eu apresentar para vocês. E dá para perceber que é um bairro super tranquilo. Aqui não é um bairro muito de passagem. Aqui não é um bairro que vai ter um trânsito muito elevado. Você consegue se deslocar com muita facilidade aqui por dentro. Então, problemas com trânsito, com acessibilidade, isso você não vai encontrar muito aqui não. O que é muito bom também. Ponto positivo para o bairro. Aqui você vai encontrar algumas escolas particulares menores dessa de bairro. E também tem algumas igrejas, igrejas evangélicas. E também tem a paróquia do bairro, que é a paróquia São Zacarias. A paróquia chama São Zacarias. Uma das ruas principais do bairro chama Rafael Zacarias. E a praça do bairro chama Rafael Zacarias também. E a paróquia é a paróquia que vai ter um trânsito muito elevado. Chegamos na praça Rafael Zacarias. Recentemente ela foi revitalizada e ganhou Academia ao Ar Livre. E aí E aí E também é daqui de novo. Aqui de cima que fica o Bar do Passarinho. Super famoso, é um bairro super tradicional, não só do bairro, mas também da cidade. E ele ficou famoso por conta da costela no bafo. E aí eles ficaram muitos anos, eles funcionaram muitos anos na cidade, fecharam. Em 2019, o proprietário do bar, que é o Geraldo Silvério da Silva, conhecido como Passarinho, decidiu, decidiu reabrir o bar. E aí vocês podem conferir essas carnes deliciosas que eles têm por aqui. Inclusive, em vários pontos do bairro Democrata, você vai encontrar placas com seta te indicando como chegar no bar do Passarinho. A gente vai passar na frente dele no final do vídeo. Mas antes disso, eu preciso te dar a resposta do quiz, que eu te falei lá no comecinho do vídeo, te perguntando como que o bairro Democrata se chamava antigamente. E a resposta é... Vila Augusta. Alternativa A. Sim, esse bairro era uma grande extensão de terra, que ia mais ou menos até onde hoje é a rodoviária. Ali pelo lado do bairro Fábrica. E você, chegou a visitar esse bairro quando ele ainda se chamava Vila Augusta? Você tem alguma história pra contar nesse bairro? Me conta aqui nos comentários, porque eu tô louca pra saber. Também quero saber se você tá gostando de conhecer o bairro Democrata. Se você moraria aqui, quais outros bairros que você tem vontade de conhecer em Juiz de Fora? Quero aproveitar pra mandar um beijo enorme pra todos os moradores do bairro Democrata. Um grande beijo pra você que ficou comigo até o final. Por falar em final, estamos chegando aqui no bar do Passarinho. Eu vou me despedir e vou deixar um grande, enorme beijo pra vocês e te convidar pra assistir outros vídeos do canal de Fora em Juiz de Fora. Beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho